Olá amigos, esse vídeo é o eu me propus a ensinar uma maneira de somar, principalmente as pessoas que têm dificuldade matemática em multiplicar e dividir, na verdade a dificuldade delas é na soma e parece muito simples, mas esse é o grande problema. Essa aqui é uma tabela que eu tenho aqui, uma tabela de 9 linhas e 9 colunas, aqui da direita eu coloquei uns balãozinhos sorrindo, que pode ser considerado um feijão, uma tampinha de coca-cola para ajudar os meninos ou alguma pessoa que tenha dificuldade de somar, porque aqui na linha 2 nós temos 2 tampinhas, sorrindo, na linha 3 nós temos 3, na linha 4 nós temos 4, na linha 5 5, até chegar na linha 9 que nós temos 9. Então quem tiver muita dificuldade de somar o menino, ele vai contar 1, 2, na segunda linha tem 2 tampinhas, 1, 2, aí depois do 2 vem o número seguinte, a sequência vem 3 e 4, então ele vai aqui e escreve 4, aí depois do 4 vem o 5 e o 6, aí ele está contando ali com as tampinhas, e aqui ele vai depois, depois do 6 o seguinte é o 7 e 8, que ele está contando aqui do lado com as tampinhas, então 7 e 8, ele escreve 8 aqui, depois o 9 e o 10 e assim por diante. Dessa forma, essa linha aqui é a linha dos múltiplos de 2, e ele vai sempre, se ele tiver dificuldade de contar, ele vai contando aqui, depois do 10 vem o 11, 12, aí ele vai para essa linha aqui 3, aí ele vai contando de 3 em 3, ele tem aqui 3 tampinhas, o número seguinte ao 3 é o 4, 4, 5, 6, aí ele escreve aqui o 6, depois do 6 o 7, 8, 9, aí ele vem aqui e escreve 9, depois do 9 o número seguinte é o 10, 10, 10, 11, 12, então ele vem aqui escreve o 12 e assim por diante, depois ele terminou, ele vai para a linha 4, então ele tem 4 tampinhas aqui de Coca-Cola, 4 feijão, 4 bonequinhos sorrindos, 4 círculos aqui, então ele vai, depois o número seguinte é o 4, é o 5, 6, 7, 8, então ele contou, então o seguinte é o 8, depois do 8, 9, 10, 11, 12, depois 13, 14, 15, 16 e assim por diante, aí vai na de 5, tem 5 tampinhas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim por diante, aí a tabela completa completa, ela vai ficar assim, aqui eu já botei a tabelinha sem as tampinhas, a tabela completa, quem quiser fazer um download, eu vou colocar o link embaixo do vídeo, no site algebre.net, e pode pegar a tabela lá, quem quiser fazer o download, e a tabela, essa aqui é a tabela completa, e a tabelinha, uma tabelinha completa, que gasta menos papel, mais simplesinhas, sem as tampinhas, fica assim, pode fazer a mão, pode fazer no computador, uma coisa importante é o seguinte, essa tabela é feita em 5 minutos, 6, alguns fazem menos de 5, se fizer em mais de 10 minutos, tem que treinar uma de cada vez, somando de 2 em 2, porque essa tabela é para ser feita em 5 minutos, 6, 7, no máximo em 10, ok? Espero ter ajudado, até a próxima, e bons estudos! Tchau! 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 Amém.